No vídeo de hoje vou falar sobre um aplicativo que vai te ajudar a economizar muito, mas muito dinheiro E de um jeito bem prático e funcional Para isso não precisa fazer macumba, não precisa fazer nada disso Basta baixar um aplicativo totalmente gratuito aí no seu celular E esse aplicativo se chama Guia de Bolso Disponível aí para celulares Android e também para o sistema iOS O Guia de Bolso é um aplicativo indispensável para você ter aí na palminha da sua mão, no seu Smart E o melhor desse aplicativo é que ele já entra em contato direto com a sua conta bancária Sendo assim, toda vez que acontece alguma transação bancária na sua conta, ele já vai direto para o aplicativo O que é bom demais para pessoas preguiçosas, assim como eu, que não quer ficar inserindo toda hora dados ali no aplicativo Mas que apesar de ser preguiçosa, quer ter controle ainda assim das suas finanças Ou seja, ter esse aplicativo é uma verdadeira mão na roda Mas Léo, qual que é a diferença aí desse aplicativo para um extrato comum do banco? Olha, a maior diferença de você utilizar esse aplicativo ou utilizar o extrato financeiro normal aí do seu banco É que no Guia de Bolso você tem a possibilidade de separar todos os seus gastos por categorias Então fica tudo mais organizado Fora que com o tempo o aplicativo vai ficando mais e mais inteligente conforme o seu uso Por exemplo, digamos que você foi lá na padaria do seu Luan E lá você quis comer uma rosquinha bem saborosa E aí você comprou a rosquinha mesmo e comeu Você não resistiu e comeu a rosquinha do senhor Luan Daí então você vai lá no seu aplicativo e registra Rosquinha do Luan, alimentação Coloca na categoria alimentação, beleza, tá tranquilo Agora vamos supor que no mês seguinte você esteja com vontade de comer novamente aquela rosquinha gostosa do senhor Luan O que você vai fazer? Você vai lá, compra, come, beleza Só que dessa vez o aplicativo já vai entender e vai automaticamente para a categoria alimentação Então é uma mão na roda mesmo Tipo o algoritmo do aplicativo vai aprendendo conforme você gasta E já vai ali ele mesmo organizando Ah, isso aí é legal pra caramba Mas Léo, mesmo assim eu tenho muito medo de utilizar esse aplicativo Sei lá, colocar ali meus dados bancários É muito perigoso, não é mesmo? Calma fiote, eu vou te explicar Na verdade o que eu tenho a te dizer é que é seguro sim utilizar esse aplicativo Além deles terem vários e vários certificados internacionais de segurança Eles também trabalham apenas com interface visual Ou seja, apenas com a visualização da sua conta Eles não vão ter acesso à sua conta Resumindo, é bem seguro sim E o melhor de tudo, o guia de bolsa atualmente já tem conexão com os bancos mais conhecidos aqui do Brasil Como por exemplo Santander, Banco do Brasil, Itaú e por aí vai Ter um aplicativo como esse é muito importante Pois você consegue controlar certinho o que entra, o que sai Sobrando então muito mais dinheiro pra você gastar com o que realmente é importante Investir na sua casa própria, investir na sua faculdade, comprar seu carro, sua moto E o melhor de tudo, um aplicativo como esse, ainda por cima, é gratuito É no 0800 mesmo Quer coisa melhor que isso? Pô, de grátis até injeção na testa, né? Então é isso pessoal Qualquer dúvida aí sobre o aplicativo, deixa aqui nos comentários Para mais vídeos como esse, inscreva-se aqui no canal Pois é muito importante aí pra você ficar sempre atualizado E no final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraentes Afinal, nem só de assunto sério, de finanças a gente vive Do lado direito, eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior, um link pra você poder inscrever-se Agora sim Tô indo embora agora Por favor não embora Porque homem não chora Até a próxima Estou indo embora O Lula já está lá fora Vou lhes deixar Vou lhes deixar Música 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 Tchau, tchau